Você que está desacreditado da sua vida sentimental, mas quer resolver o problema, você quer ir em frente, você está cansado de chorar, de se lamentar, até porque isso não adianta, você passa a maior parte do tempo se lamentando da vida, ah, eu nasci para sofrer, ah, eu não sou feliz mesmo, ah, eu sou uma pessoa azarada, eu já não sei o que fazer, não adianta você ficar confessando essas negatividades, você precisa buscar ajuda e a terapia do amor está aí para isso, para aconselhar, para ajudar, para orientar, para dar direção e mostrar às pessoas a importância de investir na vida sentimental. Nós temos orientado os solteiros, nós fazemos palestras na terapia do amor para ajudar os casais e como falamos no bloco anterior, uma interseção forte para resolver aquilo que atrapalha a sua vida e não deixa você andar para frente, não deixa você ser feliz. Você quer construir uma nova história, você quer reconstruir o seu casamento, você quer escrever uma nova história na vida sentimental, tem lutado contra a solidão, está numa situação nada boa, você pode observar que decepções seguidas de decepções faz a pessoa desacreditar completamente. Pessoas que hoje, elas não saem com ninguém, elas se fecham no seu mundo, elas se isolam, passam a ter até a síndrome do pânico, pessoas totalmente depressivas e tudo começou com a decepção sentimental, tudo começou com fracasso no amor. Se você quiser a nossa ajuda, nós temos estados juntos na quinta-feira, nesse trabalho que nós fazemos pela vida sentimental, às três da tarde e também às oito da noite na zona sul de São Paulo, aonde acontece a terapia do amor, aqui na Avenida João Dias, mil e oitocentos. Orientamos, aconselhamos, fazemos de tudo para a pessoa vencer. Você só não vai vencer se você vier a terapia do amor e não der a mínima aquilo que nós orientamos. Aí realmente fica difícil. Caso contrário, você vai ver o resultado. E é muito legal, porque você vai descobrir muitas coisas a seu respeito primeiro. Marcas, desilusões, traumas, coisas que você nem sabe, a raiz do problema realmente. E a partir daí, você se conhecendo, tudo se torna muito mais fácil. Muito mais fácil lidar com a outra pessoa. É como a Thalita colocou. Ela descobriu tanta coisa nela. Não é que o William não fazia as coisas erradas, não, e que ele passou a ter razão, não. Ele fazia sim o que era errado e ele também descobriu. Mas é muito legal você se conhecer primeiro, para depois tentar entender a outra pessoa. Nesta quinta-feira, na zona sul de São Paulo, às três da tarde, eu estarei pessoalmente, nós estaremos, como também às oito da noite, e sempre atendendo, ajudando e acompanhando a todos. Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.